Eu quero mais A coreografia é uma coisa que a gente pode dizer que é contemporâneo, tem umas coisinhas De danças urbanas aí também, mas é uma coreografia bem sensorial, uma coreografia bem sentimental Ela é quase explicativa, assim, né, mesmo A movimentação tem super a ver com o que a letra tá falando, com o que a música tá falando Cheguei aqui ontem ainda muito focada em dançar, quer dizer, hoje ainda, né Em dançar e executar a coreografia em si de estou dançando E assim como foi a gravação do áudio da música, da voz da música Ela é pouco cantada, tipo, é pouco sou cantora E mais estou interpretando esse texto e essas frases E a coreografia o Mikael também fez muito nesse sentido, assim Muito no sentido de uma expressão mesmo, uma interpretação pra cada movimento E agora estou com os bailarines a primeira vez, eu tava ensaiando já com o Mika no Rio E a gente fez ainda agora um... Ah, é um contato improvisação, né, Mikael? Ele fez... Posso dizer que foi um pouquinho de uma terapiazinha de leve Que passam sentimentos dentro da gente, né, passam sentimentos de opressão De querer sair de uma coisa que você tá presa e tão te prendendo E você quer se movimentar e você quer fazer E não se sente preso Mas foi interessante Eu trouxe a música já com as 75 de slow Pra vocês fazerem isso marcado E daí eu vou acelerar pra aparecer normal, entendeu? Ok Eu quero mais E aí E aí Obrigado.